Por que os gatos odeiam água? Lendo seus comentários, encontramos muitas vezes essa pergunta. E também é um dos nossos animais favoritos. Então no Draw de hoje, vamos respondê-la. Gostaríamos que vocês deixassem as perguntas com dúvidas existenciais nos comentários que gostaria que tentássemos resolver no próximo Draw Express. Agora sim, vamos começar o vídeo. Não existe animal com mais postura do que um gato. Mas também não há nada menos elegante do que um gato molhado. A água não combina com eles. Embora existam alguns gatos que gostam de água, a grande maioria parece odiá-la. Hoje vamos falar sobre por que os gatinhos não gostam de se molhar. Os cientistas acreditam que a versão dos gatos à água provavelmente se origina dos seus ancestrais e do seu habitat original. Os gatos sempre viveram em desertos, então eles tinham pouco convívio com a água. Nunca tiveram que enfrentá-la ou aprender a nadar. Estudos têm mostrado que os parentes mais próximos dos gatos domésticos são os gatos selvagens da África e da Europa é o gato chinês do deserto. Desde que os humanos começaram a domesticar os gatos, nós os protegemos dos elementos sem que eles precisam se adaptar à água. Embora os gatos domésticos sejam capazes de nadar, a maioria deles não gosta porque o fato de estarem em constante movimento os deixam irritados e exaustos. Além disso, devido ao seu tipo de pelagem, tem dificuldade em se secarem rapidamente. Ainda assim, existem felinos no mundo que são nadadores perfeitos como o Turk Shivan ou o gato pescador. Os donos dos gatos também podem acostumá-los à água, lhes dando banho desde pequenos, embora não seja recomendado, pois pode ressecar a sua pelagem e remover os seronomes essenciais para que eles se comuniquem com os outros felinos. Além disso, os nossos gatos podem se manter limpos por conta própria, graças à sua saliva e língua áspera. Se você tem um gato adulto e nunca deu banho nele, nem mesmo tente! Eles se tornam verdadeiros gremlins, garras e dentes por toda parte. Mas, assistindo a este vídeo, você provavelmente está pensando no seu gato, que passa horas vendo a água pingando da torneira e como ele põe a patinha e bebe ela. A verdade é que o gato não está interessado na água. Eles se interessam por jogos de luz, ruídos e movimentos. Ele sente essas gotas como uma presa em potencial. Lembramos que, como sempre, ficamos felizes por você nos marcar e nos enviar a foto dos seus gatinhos. Estamos no Instagram e Twitter como arroba tic tac draw. E não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON